Vi tanta areia, andei, da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa, magando em veste eu vim Vestido de cetim, a mão direita, rosas vou levar E olha a lua mansa se derramar, a lua descança Meu caminhar, meu olhar em festa se fez feliz Lembrando as arestas que um dia eu fiz Não me fiz a guerra por não saber Que essa guerra encerra, meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Não me fiz a guerra por não saber Cansei de ser sozinha Um braço encantado usei Meu namorado errei Nas lendas do caminho Onde andei E no passo da estrela só fecho andar Nem o meu amado me acompanha Vim em légua e léguas cantando eu vim Ou eu faço tréguas, ou mesmo assim Não me fiz a guerra por não saber Que essa guerra encerra, meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Eu quero ser seu pai 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 Eu quero ser seu pai